Em 2004, eu me assumi como enfermeira da Central de Materiais de Esterilização, onde eu fiquei por cinco anos na área cirúrgica. Em 2009, participei de uma seleção interna para ser enfermeira auditora. No financeiro, então, eu fiquei por nove anos. E há dois anos, então, me chamaram para assumir a gerência de contas hospitalares e operações. A minha gerência é composta por 500 colaboradores. E desses 500 colaboradores, eles são liderados por seis lideranças. A liderança tem um papel fundamental nesse processo de identificar quais são os nossos potenciais. Para a gente conseguir acolher bem os nossos pacientes, a gente tem que acolher bem os nossos colaboradores. Nós temos uma atividade hoje que a gente está dentro do hospital cuidando de pessoas e por que não cuidar da gente? O hospital proporcionou hoje aos 4 mil colaboradores uma casa voltada para realmente o colaborador. Eu adorei essa oportunidade que a gente não tinha. A gente tem atividades físicas, a gente tem entretenimento, a gente tem um espaço de leitura. É uma área de confraternização, onde tu pode ir lá conversar. É uma descontração total e tu sai ali com o dever cumprido de, ó, fiz minha atividade física, estou pronta para agora, para a próxima jornada. Eu tenho amor por trabalhar dentro do Hospital Mães de Vento. Eu tenho orgulho de trabalhar no Hospital Mães de Vento. Eu entrei uma menina, tive grandes pessoas que investiram em mim aqui dentro, que me deram oportunidade e eu sou eternamente grata a essas pessoas. Eu trouxe para eles o meu melhor. Quero crescer? Sempre quero crescer. E se possível, aqui dentro. Fui 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 Amém.